Jaque, Jaque tenta a bola para Lê, Lê de frente para o gol, deu o passe, para Jaque o chute, o gol! Gol do Grêmio! No contra-ataque armado, a Lê pifou a Jaque que chutou de perna direita, a bola estufa, rede do 12 horas. Um para o Grêmio, zero para o 12 horas, Thiago Schmidt. O jogo, olha o 12 horas chegando, a Sangue faz o corte, tenta o lançamento, grande bola para Lê, Lê chegou de canhota, bateu! Gol do Grêmio! No contra-ataque a Sangue fez o lançamento e de canhota, boa finalização da atacante tricolor, número 9 Lê bota a bola no fundo da rede do 12 horas. No contra-ataque a Sangue faz o lançamento, a bola sobrou para o Grêmio, tentou para Karine, desviou, não conseguiu recuperar e o gol! Gol do Grêmio! Gil, mais uma vez a Gil! A Karine ainda tentou a intervenção, não conseguiu, ficou a goleira limpa para Gil empurrar para o fundo das redes! Grêmio 4, zero para o 12 horas, 12 minutos e meio, Thiago Schmidt. Joel, colocaria você o Olá, gente! E aí